Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso de ser, você é demais, tchicabum baby, nunca me senti assim. Só não parar de me amar, esse é o lugar, me amar de verdade, só bem que você faz. Gostou quando diz pra mim, aquelas coisas assim, assim eu nunca senti. Cê sabe como entrar no meu coração, você me tensou, vem me leve pra qualquer lugar. Só você, ninguém mais é capaz de fazer o que você me faz, mas vaza daqui, baza só. É só de mim, você, ninguém mais é capaz de fazer o que você me faz, mas vaza daqui, baza só. Sendo de quem você tem, não sei, só quero deixar isso acontecer. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!